Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, servidores, em especial servidores que hoje nos prestigiam, fazendo aqui sua justa reivindicação na questão do Vale Alimentação, do Auxílio Alimentação, e eu quero aqui, também antes de me pronunciar, confirmar, ratificar as palavras já ditas aqui por outros vereadores, que estamos juntos sim para encontrar uma solução adequada para todo mundo, de esperança, mas que seja adequada para todos, que atenda às necessidades do município e principalmente dos servidores. Então, só ratificando, só confirmando aí a nossa posição. E esse requerimento que pede a interligação de vários bairros, a lei do Anisbadra, do Auxílio Matius, do Jânio Quadros, lá com o Figueirinho. É um outro bairro que só tem uma entrada, parece um condomínio, mas na verdade não é. E há essa necessidade de se fazer uma nova interligação, na verdade uma interligação com esses bairros, que melhora lá o comércio, que melhora o relacionamento das pessoas, o policiamento vai ser executado de forma mais adequada, ambulância, resgate, vai poder transitar, chegar naquele bairro com maior facilidade. A única rua que existe de entrada lá no Figueirinho é Alcides, Alcebíades e Spadutos. A gente verifica a necessidade dessa interligação com esses novos bairros aí, com outros bairros, melhor dizendo, Anisbadra, Alcides e Matius. No sábado, nós tivemos a nova edição do Japan Fest lá, e por conta de existir somente aquela entrada, em especial no sábado, na verdade nos outros dias também, mas no sábado, por conta de eu ter passado naquela região, no sábado a fila era enorme. Então dificultava muito a população daquela região, se tivesse a necessidade de uma ambulância, de um resgate ou de uma viatura policial, ia trazer muito transtorno para aquela população. Era festa, mas ao mesmo tempo traria muitos problemas para a população daquela região. Eu sou morador daquela região, da Zona Norte, e as pessoas me pedem com frequência. Eu sei que já houve requerimento nesse sentido, nesse sentido no passado, mas ainda não foi dado a atenção devida. Portanto, novamente, a gente vem à tribuna pedir para o prefeito essa atenção a esse bairro, a esse humilde bairro, que precisa dessa interligação. E vai melhorar também o escoamento dos veículos. Portanto, eu peço aí a aprovação dos pares, em especial a atenção do prefeito a essa interligação. Agradeço aí a atenção dos vereadores e, novamente, peço aí a aprovação dos novos pares.